Olá meninas, sejam bem-vindos. O artesanato de hoje vai ser essa linda cozinheira no CD. Vamos precisar de poucos materiais. É uma argola, CD, tecido, o que você tiver em casa, qualquer tecido, retalhinho que você tiver, e malha, fio 30, mas também pode ser feita no algodão cru. Vamos começar cobrindo o CD. Para cobrir o CD, precisamos de uma circunferência, assim, tamanho de um prato, o diâmetro de 23. Vamos fazer um ponto de alinhado nele todinho, e em seguida, colocar o CD aqui dentro. Fechando ele aqui, acima do meio, não é aqui no meio, é aqui em cima, porque aqui é onde vamos colar a cabeça da boneca, da nossa linda cozinheira, porta pano de prato. Aqui eu vou fazer um acabamento bem feito. Tem que arrematar bem direitinho aqui, para não, depois não escapar, você perder o trabalho, né? Porque, gente, vamos ter capricho, a peça é simples, mas bora fazendo capricho, que eu tenho certeza que você vai ganhar dinheiro fazendo esse porta pano de prato. Agora, vamos fazer esse lindo avental dela, muito simples de fazer. Você vai pegar, olha, um tecido, eu fiz no algodão cru, tamanho do avental dela, é 12 centímetros, aqui eu já cortei, ó, 12 centímetros por 8,5, 8,5 no algodão cru. Mas pode ser outro tecido que você tiver, essa daqui eu vou fazer de listrinha, ó, azulzinho, vai ficar linda. Aí você vai fazer assim, você vai dobrar essa aqui, ó, um centímetro de um lado, aí passa o ferro, então passa, brinca assim, bem com a unha. Aqui também, ó. Aí em seguida, você vai dobrar aqui, ó. Você vem com a linha e a agulha, a linha da cor, uma linha azul, da cor que foi o tecido aqui, e faz aquele pontinho de alinhar, começando aqui em cima, ó. A linha tem que ser azul, ó, começando aqui em cima. Que eu deixei a linha lá fora, ó, só fazendo assim, ó, aquele pontinho aqui, olhando mais ou menos, ó, o tamanho do ponto, ó, que vai ficar, ó. Você vai arrodear o avental todinho com esse pontinho de alinhado, com a linha azul, não é com a linha branca, não. Com a linha azul, ó, você começa o alinhado aqui, aí contorna todinho. Ficou assim, e aqui em cima só faz dobrar e passar um chuliadozinho. É muito fácil fazer esse aventalzinho. Agora eu vou ensinar você a fazer o molde do braço. Você vai pegar um retângulo, vou botar aqui, ó, 6,5 por 3,5. Aí dobra ao meio, ó, dobra aqui ao meio. Você vem com a tesoura e faz assim, ó, arredondadinho aqui, ó. Pronto, já ficou o bracinho dela, só isso, o bracinho dela. Esse tamanho aqui é pra você fazer na malha. Se for no algodão cru, você aumenta mais um centímetro aqui e outro na largura e outro aqui no comprimento. Agora é só colocar, eu tô usando malha fio 30. Colocar aqui em cima da malha. Ela dupla. Esticando assim para as laterais. Aí risca. E costura em cima do risco. Pode costurar a mão com pontinho atrás. Você também pode fazer no feltro. Aí vai costurar em cima, deixando essa abertura aqui. Coloca o enchimento. Vai ficar assim, ó. Para fazer essa manga aqui, essa manguinha aqui da nossa linda cozinheira. Vamos precisar de uma circunferência. Eu cortei tamanho de um CD, 12 centímetros. Você arranja uma tampa aqui no meio. Aqui eu usei um CD, ó. 12 centímetros. Aí eu passei o alinhavo nele todinho. Assim, ó. Gente, quem tiver gostando dos meus vídeos, compartilha aí com as amigas. E quem não for inscrito, se inscreva no canal. Eu agradeço de coração. E quando vocês se inscreverem, vocês acionam o sininho. Para quando entrar vídeo novo no canal, vocês ficarem sabendo. Toda terça e sexta, 1h30, entra vídeo novo no canal para vocês. Pronto. Terminei. Agora é só colocar o bracinho aqui dentro. Prestando bem atenção. Do tamanho que deixar uma mãozinha, tem que deixar a outra. Assim. Aí arremata bem aqui atrás. Cuidado para não ficar franzido. Pronto. Ficou assim. Aí agora com a própria linha, vem dando uns pontinhos aqui, ó. Na manga e na mãozinha da boneca. Assim, nela todinha, ó. Só para... Para costurar a manguinha no bracinho. Ajeitando. E costurando. Pronto. Ficou assim. Já temos as duas manguinhas, o bracinho pronto. Agora vamos para a cabeça. A cabeça é um fuchico, o tamanho de um CD. Eu já fiz várias vezes aqui no canal. Da mesma maneira que eu fiz o fuchico da boneca anterior, né? Aqui, ó. Já ensinei várias vezes a fazer esse fuchico. Agora eu vou ensinar você a fazer o rostinho. Eu estou sempre ensinando a fazer o rostinho, que é para você aprender. Eu vou usar duas miçanguinhas. São pequenininhas. Número 4. Eu estou usando a pequenininha para ficar bem delicada, ó. Para vocês verem que fica muito delicado. É assim, ó. Eu sempre faço isso. Eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina a fazer rostinho de boneca. Eu gostaria de convidar vocês para assistir esse vídeo. Eu faço assim, ó. Para achar o meio. Quando eu acho o meio daqui para cá, eu deixo um centímetro. Mais do que um centímetro, um pouquinho. Do outro lado também. Deu um com a linha e afundo. Meninas, é só vocês treinar a fazer a bonequinha. Fazer esse rostinho. É muito fácil. Quando vocês forem assistir o meu vídeo que eu tenho aqui no canal, eu ensino também a fazer com tinta. Com pinguinho de tinta. Uma técnica maravilhosa. Usando talitinho de dente. Com o cabo. Para fazer o olhinho, eu uso até esse bichinho aqui. Essa para marcar o olhinho dela. Eu ensino lá no vídeo. Vamos lá assistir. Vocês vão gostar. Tem muitas meninas que já aprenderam. E você também vai aprender. Pronto. Olhando assim. Agora vamos costurar o olhinho dele. O olhinho dela. Da nossa linda cozinheira. Aqui você faz duas vezes. Vai ficar bem costuradinho. Fazer só um pra... Mas você precisa fazer duas vezes. Pronto. O olhinho já está feito. Agora para fazer a boca, eu vou usar um botão. Centralizo bem direitinho aqui. Vem com dois alfinetes. Meninas, eu já ensinei esse porquinho no canal. Tem seguidoras perguntando. Estão gostando dele. Gostando desse alfineteiro. Eu já ensinei. Só vocês irem lá no meu canal e procurarem. Olha, quando você vem com a caneta aí, centralizando bem. Daqui, a mesma distância de um lado e a do outro. Vamos ter capricho. A peça é simples. Mas se você fizer bem feita, você vai vender. Eu vendo. Aí você vem aqui e faz a boquinha. Gente, eu errei aqui. Botei o botão torto. Foi bom? Olha aí como a boquinha ficou torta. Viu? Aí aqui eu vou fazer... Vou ajeitar aqui assim. Porque eu não olhei direito. Era para ter colocado mais embaixo. Vou ajeitar uma ajeitadinha aqui. Pronto. Eu dei uma ajeitadinha na boca, menina. Eu não tinha feito a boca aqui, eu coloquei mais enchimento e puxei. Porque é malha, viu? Mas vocês prestem atenção na hora de fazer a boquinha para não errar, para não dar erro. Para fazer esse chapéu aqui, ó, da cozinheira, é muito fácil fazer ele. Vamos precisar de uma circunferência de 15. Aqui no meio, o diâmetro é de 15. Vamos fazer um alinhado nele todinho. Pronto. Chegamos aqui no final, ó. Você puxa bem ele assim, ó. O franzido. Ah, já deu um nozinho aqui, ó. Mas vai puxar bem o franzido. Pronto. Aí tem que distribuir bem esse franzido. E aí agora eu vou ensinar a fazer essa partezinha aqui. Vamos precisar de uma tira de 12 centímetros por 4,5. Vamos passar uma costura aqui à mão ou a máquina ou cola. Que é uma peça pequena, né? Eu colo aqui, ó. Mas é bom vocês fazerem um pontinho atrás. Aí, ó. Desvira. E dobrar o meio. Quando você fizer isso aqui, aí você vem com essa parte aqui que tá franzida. É muito simples fazer esse chapéu de cozinheira. Eu chamo chapéu, se tem outro nome. Aí, ó. Você vem assim. Pega ela e coloca aqui dentro, ó. Aí, costura. Na mão ou a máquina. É só costurar agora. Tenho certeza que você agora aprendeu a fazer isso. Distribuindo bem o franzido. Aí vem e costura. Pontinho atrás. Aqui, ó. Deixando uma margem de meio centímetro. Aqui, ó. Costurando ela todinha. Vai ficar assim, ó. Quando ele virar, olha aí, ó. Porque o que eu vou montar, vou montar esse azulzinho, ó. Aí fica assim o chapéu, ó. Isso aí, ó. O que eu fiz. Não tem erro. Se você seguir o passo a passo, você vai conseguir. Agora vamos começar a montagem da nossa peça. Primeiro, eu faço isso. Eu colo essas duas pontas aqui, ó. Uma na outra. Eu costuro. É melhor você costurar. Aqui eu vou colar, mas é melhor você costurar. Pra ficar mais resistente. Assim, ó. Cola. Ah, deixa eu passar o tamanho dessa fita pra você. Deixa eu ver aqui o tamanho dela. Tirar a medida assim, ou seja, mais ou menos. Quatro. Meio metro de fita. Meio metro de fita. Depois que você fizer isso. Ah. Vamos precisar de meio metro de fita. Colocar a argola. E em... Desculpa aí, gente. E em seguida, botar um pinguinho de cola aqui. Pronto. Você traz essa emenda aqui bem pra debaixo do CD. Aí você vem com o CD, ó. Bem aqui no meio. Aí costura. Assim, ó. De modo que ele fique bem centralizado aqui, ó. Não é colado. Isso aqui é costurado. Bota só um pouquinho de cola aqui. Pra saber mais ou menos onde você vai costurar. Quase nada de cola. Aí abre e cola essa outra fita aqui, ó. Só um pouquinho de cola. Porque você vai costurar. Porque afinal vai colocar um paninho de prato pra não... Cair, ó. Você vai costurando assim, ó. Dá um nó aqui no começo. Dá um pontinho aqui no CD. Dá um pontinho aqui na fita. E no pano que a gente tá cobrindo o CD. Assim, ó. Vai fazendo ele todinho. Aqui é porque eu botei cola... Era pra ter botado menos cola. Depois que você costurou a fita... Deixa eu botar mais um pouquinho de cola aqui. Mas é pra ser costurado. Não é colado. Você vem com o avental. E cola o avental aqui. De modo que ele fique assim no meio, ó. Bem aqui no meio. As pontinhas desse lado, desse outro. Aqui. Levanta e bota um pouquinho de cola aqui. Menina, eu gostaria de pedir a vocês... Quando se inscrevesse no canal, acionasse o sininho. Pra você não perder nem um vídeo. Toda terça e sexta eu tô postando vídeo novo aqui no canal. E não esqueça de compartilhar com as amigas. Pronto. Aí em seguida você vem... Faz o cabelinho dela aqui. Vamos fazer o cabelo? Você pega aqui, ó. Nos três dedos. E dá oito voltas. Pronto. O cabelinho dela. E agora é só... Colar ou costurar aqui. Vou botar um pouquinho de cola. Centralizando bem aqui, ó. Essa cabecinha ficou maior do que a outra. Porque eu coloquei mais enchimento. Que eu errei naquela hora da boca. Vocês estão vendo que eu também erro. Viu? Não se preocupe quando vocês erram. Todo mundo erra. Aí eu coloquei mais enchimento. Aí ela ficou maiorzinha do que a outra. Mas vai dar certo, ó. Não tem problema. Importante é não perder a peça. Ficou assim, ó. O rostinho dela. Aí a gente vem e encaixa o chapéuzinho, olha. Preste atenção. Essa costura aqui tem que ficar para baixo. Aqui, ó. Aí encaixa aqui e cola. Aqui dentro e cola. Eu puxei o pano para... Pronto. Agora eu vou... A distância que deixar de um lado, tem que deixar do outro. Faixa um pouquinho e vai colando nela todinha. Cuidado para não sujar. Já colei o chapéuzinho aqui. Agora em seguida, a gente vai colar aqui, ó. Vou colar aqui. Pronto. Eu já colei o chapéuzinho. Agora a gente vem com o bracinho. Vou colar aqui. De um lado e colar do outro. Assim. Olha como já está ficando linda. Nossa cozinheira, porta-panho de prato, ó. A gente passa um pouquinho de cola aqui na mãozinha. E aqui, ó. Tenho certeza que vocês vão ganhar dinheiro fazendo essa lembrancinha aqui. Isso aqui é lembrancinha para a senhora. Eu já fiz isso aqui como lembrancinha para uma senhora de 75 anos. Pessoal, amaram a lembrancinha. Pressiona bem, gente. Sempre que colocar cola, tem que pressionar bem. Colar esses dois lacinhos aqui, ó. Aqui, outro aqui. E vou colar essa florzinha aqui. Pouquinha cola, viu? Na hora que vocês for colar, olha. Agora eu vou decorar o chapéu dela. Com essa rosinha. Se você não tiver, pode ser só um lacinho. Olha como está ficando um mimo. Tenho certeza que vocês vão vender ela. Tá aqui o nosso lindo projeto de hoje, finalizado. Quem gostou, deixa aquele like e compartilhe com as amigas. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. E até o próximo. Tchau! 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 Tchau!